Fui desafiada a escrever uma música sobre término de relacionamento tóxico, só que com palavras 100% aleatórias, socorro! Eu abri o site de gerador de palavras aleatórias e aí eu coloquei pra sortear uma palavra por vez. Depois disso eu já anotei as palavras e comecei a escrever a música. Aí eu já selecionei o beat, comecei a ajustar alguns volumes, efeitos, gravei a voz, gravei back in vocal, gravei tudo e olha aí como ficou o resultado. Eu já cansei de aturar, você sendo secar, como que eu vou adivinhar as suas queixas? Eu nem suporto mais a sua camiseta, você acabou com a minha paciência, não aguento mais ouvir as suas lendas, seu ascendente é o mais chato do planeta. Eu já cansei de nós, que eu me deixo aqui morrer, essa é a despedida, agora eu vou passar.